Hoje, pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio que vem recebendo. Eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz e com muita energia quando eu sei que vocês estão por aí brigando, que vocês estão por aí lutando, que vocês estão por aí defendendo a democracia. Um grande abraço e recebam todo o meu carinho.